Música Galera, Caos e Histórias hoje Vem relatar a aparição de uma nova planta aquática Não sei se será benéfica ou maligna Para as pescarias com isca artificial posso relatar que está sendo terrível Mas olha aí gente, essa alga aí Olha aí como é que está infestado O rio grande todo praticamente não é uma alga, é uma planta aquática Depois eu vou procurar saber o nome Quem puder ajudar a falar o nome dela Olha ela aí Aí na mão do Passa Tarcís Mas lotado, o rio todo E grandes extensões do rio Zé está falando aqui que ela pode ter saído das lagoas, né Zé? Saído das lagoas Mas está dominando o rio Pode ser um alento para criar mais peixes, né? Ser uma proteção, uma comida Ou pode ser uma praga também Que pode invadir aí, né? Os rios aí Causa Histórias hoje Vem relatar para vocês Uma nova planta aquática Que está dominando as águas do rio grande Grande quantidade delas Mas grande quantidade mesmo Causa Histórias volta na próxima terça Valeu galera! O que é que é que é que é que é uma nova planta aquática?